Atenção, novos fora, 0,7, 1, 2, 3, 4 Valeu, mas eu conto com vocês, não esqueçam Compre os seus ingressos com antecedência Senão eu não vou aparecer no show, valeu? Aqui falou Tim Maia, Racional É isso aí galera Dia 11 de maio Ao vivo em Munique Tributo Tim Maia Racional No café Unopil Limvum Strassi 79 80337 Munique Com Geraldo Nile na bateria Cláudio Gomes no baixo E eu, Renato Pantera, violão e voz E vocês? Concerto, festa e show imperdíveis Não percam, a partir de 19h30 Beleza, que beleza, que beleza Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza E aí E aí E aí E aí E aí